Pai dos seus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, hoje nossa última lição, nossa lição de número 14, como eu venho falando para os irmãos eu estou adiantando aos comentários das lições deixando disponível para os irmãos, já que eu não vou conseguir nem lançar lições, nem fazer comentários e também não vou ter como colocar essas lições no Youtube, no meu canal no Youtube então porém eu estou deixando à disposição, por quê? Porque eu estou de mudança eu estou de mudança, eu vou mudar para outro país, estou desejando mudar para outro país já que eu vou tentar minha vida em outro país para mim e para minha família, para melhor para mim e para minha família peço aos irmãos que orem por mim e pela minha família, amém? nossa lição de número 14, meus irmãos, o nosso tema é Deus continua realizando milagres nessa lição nós vamos ver como, o porquê que passou, Jesus fez muitos milagres e agora Deus usa os apóstolos para continuar realizando milagres no nosso texto do dia que está em Atos, capítulo 5, versículo 12a, diz assim e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos então o Senhor Jesus, usando os apóstolos, já tinha o Espírito Santo usado no Antigo Testamento muitos homens foram usados para fazer milagres Jesus fez milagres extraordinários, muitos milagres foram feitos por Jesus e agora Jesus, usando os apóstolos, continua realizando milagres através dos apóstolos o que Jesus disse, olha, vocês farão mais sinais e prodígios do que eu oi filha, e aqui meus irmãos, na nossa síntese diz assim conforme prometido pelo Senhor Jesus Cristo os sinais realizados por ele foram também efetuados pelo apóstolo, pelos apóstolos e tal igualmente deve ser uma realidade entre a igreja nos dias de hoje então nós temos, não vou dizer obrigação mas nós temos a incumbência, meus irmãos de continuar levando este evangelho de continuar nos preparando e ficamos na brecha para que? para que através das nossas vidas Deus possa realizar milagre na vida do seu povo em Marcos, nosso texto milagre que está em Marcos capítulo 16, do 15 ao 20 diz assim e disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já será condenado então Jesus já dá uma incumbência, olha, pregue o evangelho porque o maior milagre, meus irmãos Jesus, ele pregou e fez muitos milagres fez cego ver, surdo ouvir, cochondar fez milhares, muitos milagres, muitos milagres mesmo mas o melhor milagre, meus irmãos que nós entendemos é a palavra do Senhor pregada pregada, transformando vida transformando almas a pessoa estava indo de caminho ao inferno hoje ela está de caminho ao céu ela se arrependeu dos seus pecados a palavra surtiu efeito na vida dele esse é o maior milagre o Espírito Santo de Deus atuando em nosso meio Jesus atuando em nossos corações ainda hoje esse é o maior milagre que nós podemos receber de Deus e também o Senhor Jesus nos usando em nosso pregamento então aqui Jesus fala pregai o evangelho a toda criatura ide por todo mundo e aí Jesus está falando e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas então Jesus fala olha começar a pregar vocês sendo o Espírito Santo sendo cheios do Espírito Santo as coisas vão fluir as coisas vão acontecer os milagres vão acontecer o Senhor Jesus vai abençoar o Senhor Jesus vai falar eu vou estar com vocês o Senhor Jesus falando falarão novas línguas serão batizados e falam grandes maravilhas e sinais e aqui no versículo pegando as serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não farão de farada em algum e impuram as mãos sobre os enfermos e os curarão ora o Senhor depois de lhes ter falado foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus e eles sendo partidos pregaram por todas as partes cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram amém então aqui Marcos ele termina o Evangelho que leva o seu nome falando isso porque o Senhor Jesus falou isso naquele momento ali dizem que o Evangelho segundo escreveu Marcos é o Evangelho escrito mais antigo então nós vemos aqui o Senhor Jesus dando uma incumbência para os apóstolos para que eles pudessem pregar e os sinais seguiriam as consequências de as pessoas serem curadas de as coisas acontecerem é uma consequência irmãos mas a fundamento é nós pregarmos a palavra de Deus e que vidas possam ser salvas e que vidas possam ser restauradas a nossa introdução após ter estudado alguns dos 35 milagres que os Evangelhos relatam que foram realizados pelo Senhor Jesus cabe agora analisar o papel da Igreja a comunidade dos discípulos que foi chamada a dar continuidade a obra do Mestre se conforme o texto de Hebreus 13,8 Jesus Cristo ao mesmo ontem hoje será eternamente algumas perguntas são inevitáveis por que em alguns locais os milagres parecem ter desaparecido? existe alguma relação entre o avanço científico a ascensão social e a escassez de milagres por exemplo? qual tipo de mensagem tem sido pregada nos locais onde os milagres estão cada vez mais raros? essas e muitas outras indagações são necessárias e pertinentes quando se trata de analisar a questão dos milagres e sua escassez bem como também a atualidade ou diariamente então irmãos a questão é assim pelo menos a minha opinião é minha opinião sincera muitas coisas não acontecem hoje por culpa de nós mesmos somos nós somos nós somos nós que não oramos mais somos nós que não buscamos mais a Deus somos nós que não estamos na brecha somos nós que não nos suplicamos mais não nos afastamos da aparência do mal não dedicamos mais a nossa vida não nos consagramos mais porque se a gente estivesse fazendo isso o poder da palavra o poder da mensagem seria mais forte nós vemos poucas pessoas hoje aceitando aos senhores como o único e suficiente salvador hoje é muito raro e também outros milagres que acontecem acontecem no passado claro as vezes o senhor Jesus faz ainda por misericórdia mas nós temos que estar na brecha suplicando nos consagrando e se preparando para que Deus possa nos usar no momento oportuno tópico 1 a continuação da missão de Jesus Cristo pela igreja a grande comissão é tradicionalmente conhecida como grande comissão a tarefa dada pelo senhor Jesus Cristo aos seus discípulos e por extensão a toda a igreja a comunidade de fiéis que foi chamada para fora que igualmente recebeu tal incumbência qual seja pregar discipular e batizar então o termo igreja é o que? chamados para fora nós não é para a gente ficar dentro da igreja meus irmãos é desfrutando das bênçãos que o senhor Jesus ainda pela misericórdia nos proporciona é para nós levarmos esse evangelho no trabalho na escola na faculdade onde nós estivermos nós temos que fazer menção deste evangelho porque o maior milagre é a pessoa receber o evangelho e ser salva então essa é a nossa incumbência esse é o que o senhor Jesus manda nós fazermos e aqui na parte 2 um elenco ou exemplos de sinais além do grande comissão o senhor falou acerca dos sinais que acompanharia aos que crerem então é uma questão muito simples se nós pregarmos a palavra se nós falarmos acerca do reino de Deus os sinais vão seguir as coisas vão fluir naturalmente porque hoje muitos fazem milagres aí meus irmãos que é brincadeira algumas situações que acontecem porém os sinais vão seguir de que forma a palavra que esse homem que essa mulher pregar cheia do Espírito Santo vai surtir efeito na vida do próximo quando ela impor as suas mãos e orar Deus o senhor Jesus vai curar mas não são todos que serão curados a gente achar que vai colocar a mão aqui e ali vai curar o senhor Jesus claro ele sabia muitas pessoas estavam doentes lá nas regiões onde ele passava mas ele curava as pessoas quem ele via que realmente ele deveria curar mas Deus faz a recepção de pessoas eu não sei meus irmãos eu não sei dizer porque ele curava uma e curava a outra porque ele achava fé ou algumas porque ele viu fé ou algumas outras porque ele se compadeceu certo é que ele realizava milagres é claro que nós às vezes queremos orar por alguém achando que o milagre vai acontecer o senhor Jesus nem sempre vai nos usar da forma que nós queremos que ele nos use então nós temos que estar perceptíveis acerca de como o senhor Jesus vai fazer isso em nossa vida a ascensão do senhor e a cooperação divina os últimos dois versículos resumem de forma brilhante os momentos finais dos seguidores do senhor e também os atos dos apóstolos pois diz que tendo partido pregaram por todas as partes cooperando com eles o senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram irmãos nós vemos em atos dos apóstolos que as pessoas ficavam em caminhas a sombra de Pedro e de João passava a curar essas pessoas os aventais de Paulo curavam esses homens os apóstolos fizeram muitos sinais de maravilhas no seu tempo mas aí o que parece vai passando vai ficando cada vez mais escasso mas aquilo que o senhor Jesus disse para eles para eles fazerem e eles continuaram fazendo orando se preparando com a voz sensível com o ouvido sensível a voz do Espírito Santo aconteceu por quê? porque o senhor Jesus ele não mente ele não falha se ele falou para fazer algo nós estamos ali na dispensação estamos ali na brecha acontece irmãos e aqui na parte 2 fatores imperativos impeditivos dos milagres escritura como padrão normativo mesmo não sendo os destinatários do evangelho de Marcos e de nenhum outro texto bíblico é entendimento corrente que como palavra de Deus a Bíblia é nossa regra de fé e prática portanto a ordem de Jesus Cristo transmitida de forma original e pessoalmente é extensiva a todos nós discípulos atuais irmãos então o que Jesus falou para aqueles homens lá no começo da igreja primitiva quando a igreja primitiva existia no começo ali serve para nós hoje nós temos que colocar em prática essa palavra ao qual o Senhor disse para aqueles homens naquele momento porque isso não é estranho para nós o que é estranho meus irmãos nós queremos ficar alheios acerca daquilo que Deus mandou nós fazermos parte 2 falta de fé ausência de disciplina e dedicação espirituais um único episódio envolvendo os discípulos do Senhor ilustra o ponto do problema com a falta de fé além da ausência de disciplina e dedicação espirituais a narrativa encontra-se no evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 17, 14 e 21 e relata que o Senhor juntamente com três de seus discípulos Pedro, Tiago e João descendo o monte em que ocorre ocorrer a transfiguração e encontrar os demais junto à multidão irmãos disciplina até Jesus chamou a atenção dos discípulos aqui porque não estava fazendo a forma que deveriam fazer e Deus o Senhor Jesus nos chama o que? nós temos disciplina e uma dedicação espiritual disciplina o que? na forma que nós andamos na forma que nós procedemos e colocamos as coisas em prática e dedicação a oração as coisas espirituais e a oração é busca em conhecer mais a Deus essa tem que ser a nossa mentalidade esse tem que ser o desejo do nosso coração nós não podemos fazer fugir dessa regra porque se nós fazemos aquilo da forma que Deus mandou nós fazemos os milagres vão acontecer as coisas vão acontecer porque aquele Deus o Senhor Jesus aqui chamou a atenção dos discípulos várias vezes acerca de orar acerca de buscar quando os apóstolos os seguidores de João Batista ali os discípulos de João Batista e falaram mas os seus discípulos não oram não eles vão haver um tempo que eles vão ter que orar e chegou o tempo que eles oravam eles colocaram essa oração em prática e nós vemos que os sinais continuaram na vida deles e aqui quem ora e jejua via de regra mortifica o seu o seu eu e desenvolve um relacionamento mais íntimo com o Senhor no entanto que quando o mestre chega enquanto os discípulos disputando com os escribas ou seja quem ora e jejua quem buscar Deus sempre disponibiliza com certeza vai ter mais fé com certeza vai ter mais força com certeza vai ter mais espiritualidade para poder o Senhor Jesus vai ter mais vamos dizer assim mais espaço dentro da pessoa para que ele possa usar aquela pessoa parte 3 a falta de compromisso e de relacionamento com o Senhor então meus irmãos isso também é muito complicado porque Lucas relata um caso instrutivo acerca de fatores que impede a ocorrência de milagres irmãos o que que impede a ocorrência de milagres somos nós mesmos assim como Lucas vai relatar em atos de 9 e 13 ao 17 o médico amado narra um episódio em que 7 exorcistas judeus filhos de seba judeu principal do sacerdote gente que do ponto de vista religioso tinha sangue azul tentavam invocar o nome do Senhor Jesus e ele estava dizendo que Jesus a quem Paulo prega o que que esse demônio fez? deu uma surra neles arrancou a roupa deles porque eles não tinham autoridade não adianta dizer que é religioso não adianta dizer que usa a Bíblia debaixo do braço irmãos a gente queria ser conhecido somente no mundo dos homens o Senhor que é que nós venhamos ser conhecidos também no mundo espiritual quem eram esses homens? e o que que o demônio falou? eu sei quem é quem é Paulo eu sei quem é Jesus eu sei quem é Paulo e vocês quem são? eles eram conhecidos até de repente ali na sua comunidade como religiosos mas não eram conhecidos no mundo espiritual e o Senhor Jesus nos chama nós sermos conhecidos no mundo espiritual como? nos apresentamos de que forma que nós nos apresentamos? com jejum com oração e com súplicas e aqui meus irmãos na nossa conclusão diz assim a tendência ao comodismo institucional não é algo típico dos tempos modernos ainda nos dias da igreja do primeiro século o grupo tornou-se estacionário e não queria cumprir aquilo que fora chamado a realizar Lucas informa que Deus permitiu uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém de forma que todos foram dispersos pela terra da Judéia e Samaria e nessa dispersão eles iam por toda a parte anunciando a palavra tal como disse em São o senhor deveria ser disseram o senhor que deveria ser feito quem sabe não é exatamente isso que está faltando a igreja de hoje ou seja tomar esse chacoalhão tomar esse chamamento mesmo para saber a realidade para valorizar a realidade dos nossos dias é muito difícil irmãos às vezes é muito difícil nós negarmos a nós mesmos quando nós nos negamos a nós mesmos nós começamos a buscar a Deus começamos a sentir a presença de Deus as coisas começam a frio da nossa vida de forma maravilhosa mas para isso tem que ter a partir de nós somos nós que temos que tomar essa decisão o que? de estarmos dispostos e disponíveis do reino de Deus e nos colocar à disposição também do reino de Deus porque orar é bom e o senhor Jesus quer continuar fazer com que um milagre com que os sinais continuem em nosso meio nos dias de hoje amém meus irmãos você ainda que não é assinante do nosso canal está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus Deus te abençoe